Olá alunos, alunos e aluninhos! Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada! Aqui quem fala é o professor Rafael Guarapa e vamos aprender a como criar a página de resposta para o nosso formulário de contato. Já aprendemos na aula anterior, e essa aula é a parte 3, a como criar o nosso item de menu de contato com o formulário, informações e diversas opções para personalizar. E essa página de contato, que quando você envia e se der tudo certo, mostrar essa mensagem, vamos aprender a criá-la nesse instante. Observe o endereço dela que é bem simples, index.php barra o nome que é dado ao artigo, e-mail enviado com sucesso. O primeiro passo é você criar esse artigo, para associar a um item de menu. Como que vamos fazer isso para obter esse endereço simples e direto? Esse é o melhor endereço de você trabalhar. Primeiro, você vai em Conteúdo, Gerenciador de Artigos e Novo Artigo. Em Novo Artigo, você vai criar qual vai ser o nome desse artigo. Pode ser, por exemplo, e-mail enviado com sucesso, como o form mostra aqui. Isso aqui também vai servir para que você encontre ele quando precisar fazer alterações. Aqui dentro, na página, você vai adicionar. Se você não tem uma imagem igual ao personalizado ali, você pode adicionar um texto, e-mail enviado com sucesso, por exemplo. Esse texto que você adicionou, você pode alinhar ele centralizado, mudar o tamanho, diversas opções de formatação de texto, que você já sabe como usar. E a categoria pode ser a categoria principal. A única coisa que você precisa fazer é salvar e fechar. Como o meu e-mail já foi criado, não precisa adicionar. Então, você criou seu artigo. Beleza, salvou e fechou? Ok. Vamos para o próximo passo? O próximo passo é ir em... Deixa eu só retornar aqui ao painel de controle da página inicial. Vamos entrar em Menu. E aqui, ó, tem o seu menu principal, né? Temos esse menu aqui, essa categoria que eu criei, uma categoria de menu, chamada Contato. Temos esse menu principal. Esse menu principal, todos os índices de menu que adicionamos a ele, é mostrado nesse menu aqui. Já sabemos isso. Eu criei uma outra, né? Digamos assim, uma outra categoria de menu, para que ele seja independente do menu principal. Esse menu aqui, ó, é só de contato. Ele vai ter associado a página e-mail enviado com sucesso. Se eu entrar nele, só para vocês verem o que tem nele associado, tem o artigo associado e-mail enviado com sucesso. É um artigo, ó, tá vendo? Então, para que a gente consiga obter esse endereço bem simples aqui, e é sempre bom você trabalhar esse tipo de endereço, em vez de um endereço mais complexo. Isso também é interessante para os mecanismos de busca, para o seu site, você deve utilizar esse tipo, né, de endereço. E para isso, vamos criar, né, eu vou retornar aqui, ó, o início do meu painel de controle do Juno. Menu. Ah, gerenciador de menu. Aqui nessa opção, você pode adicionar um novo menu. Se eu for aqui em gerenciador de menus, por exemplo, eu vou ver os menus que eu tenho. Eu venho aqui, ó, gerenciador de menus, adicionar um novo menu. Beleza. Qual é o título desse menu? Como ele é um menu específico para o contato, para que aquele endereço fique melhor, tanto para o mecanismo de busca, e também para que seja mais fácil a gente acessar ele, Você vai adicionar aí, ó, o título, contato, por exemplo, você pode adicionar, você pode colocar aqui o nome do menu, que também pode ser contato, ou e-mail, por exemplo, ou formulário de contato, o que você quiser. Por exemplo, se eu adicionar aqui, ó, contato 02, só para testarmos, ó, eu posso clicar aqui, ó, salvar e fechar. Ó, criei. Quando você criar, igual eu fiz aqui, ó, eu tenho um menu, eu tenho outro menu aqui. Você vai entrar no seu menu, beleza, cria meu menu novo. Você vai vir aqui em novo. Em novo, conforme aqui eu já tenho criado, você vai ir para uma página parecida com a minha. Para que ele mostre essa opção, conforme eu estou mostrando aqui, você vai escolher o tipo de item de menu. Essa é a primeira opção que você deve personalizar. Você vai clicar em selecionar. Olha só. Você vai colocar aqui, ó, artigos, único artigo, conforme eu fiz. E você vai estar nessa mesma página que eu. Pois quando a gente clica no item de menu, ele muda para você as opções, né? De acordo com aquele item de menu que você quer obter. Quando você for selecionar o artigo, você vai adicionar aquela página. Eu clico aqui, ó, selecionar. Tenho aqui os meus artigos. Eu posso buscar aqui, ó. É, deixa eu ver, destaque. Deixa eu ver o nome do artigo. Ó, destaque, entre em contato conosco, enviado. Então, esse título desse artigo está assim, ó. Conforme eu criei. Quando você clicar nele, você vai associar o artigo que você criou a esse item de menu. Beleza. Você associou. Ok. Clicou nele, né? E associou. Você vai clicar no item e vai associar. Aqui tem um exemplo de link. Estado deve sempre estar publicado para ser exibido. Opções do artigo. Observe que eu personalizei algumas coisas. Por exemplo, normalmente, as configurações globais, ele vai mostrar título, categoria, diversas informações que não é legal. Se você quiser a página limpa, só com o que você colocou no artigo, você vai personalizar essas opções. De não exibir, por exemplo, ó, data de publicação, ícone de impressão, ícone de e-mail, acesso. Mas, essas informações aqui, não é necessário você mostrar. Eu quero que só que mostre o que está no artigo. Nenhuma informação extra eu quero que mostre. Então, você vai ocultar essas informações. E as outras opções, eu nem precisei mexer nelas. O único que é interessante você mexer como todo item de menu, é o metadados. Que é interessante para o mecanismo de busca. Então, você pode colocar a palavra chave relacionada ao seu artigo e a descrição dele. Beleza? Você terminou de mexer, você vai vir aqui, ó, salvar e fechar. O mais importante para que você consiga acessar ele, é o apelido. Esse apelido, normalmente, ele cria automaticamente, baseado no que você colocou aqui. Como eu coloquei e-mail enviado com sucesso, por isso que quando eu envio o e-mail, ele mostra esse endereço, ó. E-mail enviado com sucesso. Ah, e se eu colocasse aqui, ó. E-mail enviado com sucesso, traço 02. Vamos fazer assim, como exemplo. Ó, vou mudar. A partir do momento que eu mudar aqui, ele já não vai redirecionar para essa página de e-mail enviado com sucesso. Ele não vai redirecionar para ela. Porque lá na configuração de contato, eu coloquei esse endereço, e-mail enviado com sucesso, não 02. Então, eu vou mudar aqui para a gente fazer do zero. O que eu vou fazer? Eu vou salvar e fechar, ó. Beleza? Salvar e fechar, né. Aí vamos entrar aqui, ó. Conteúdo, né. Quer dizer, componentes. E vamos entrar em contato. Eu vou retornar ao meu formulário de contato, né. Clico aqui de novo. Formulário de contato. Preencha aí, ó. Meu nome só para testar. E-mail. Teste. Teste 01. E eu vou clicar aqui em enviar. Quando eu coloquei lá, associei, para ele entrar naquele endereço e-mail enviado com sucesso, esse endereço não existe mais. Ó, está enviando. Está tentando se conectar, ó. Ele não conseguiu se conectar. Agora, eu vou retornar aqui, ó. Ao nosso componente, né. Contatos. Temos aqui o nosso contato criado. E lá, eu vou colocar agora o endereço certo. Eu vou fazer o quê? Na última opção, opção de exibição de contatos. Temos aqui, ó. No finalzinho. Redirecionar contato. Então, o endereço que ele está aqui associado é... E-mail enviado com sucesso. Esse endereço aqui não existe mais. Porque agora, ele se chama 02. Conforme eu fiz, para que a gente possa fazer junto. Sempre quando você cria ali um item de menu, ó. Normalmente, é o quê? É o seu domínio. Ó, barra IEG, que é a pasta da minha instalação. Barra index.php. Barra o endereço que você criou lá. Então, aquele apelido é o endereço que a gente acessa. Agora que eu corrigi, vai dar tudo certo. Eu posso salvar e fechar. Você vai colocar aqui o nome do apelido, conforme está mostrado aí. Index.php. Barra o nome do apelido que você adicionou lá como item de menu. Você vai retornar aqui o seu site. Eu vou fazer uma atualização na minha página. Atualizei ela. Beleza. Formulário de contato. Vou enviar de novo. Vamos ver se vai dar tudo certo agora. Teste. Teste 02. Beleza. Vou clicar em enviar. Como eu sou sei lá certo. Olha só. Ele vai pesquisar essa página, ó. E encontrou. Olha aqui no meu endereço. Ele mostra, ó. IEG index.php. E-mail enviado com sucesso traço 02. Por quê? Porque lá em apelido, né. Que é o endereço desse item de menu. É E-mail enviado com sucesso traço 02 que eu adicionei. Como eu coloquei certinho, vai dar certo. Se você não colocar esse endereço certo, normalmente ele redireciona para a página inicial, depois que envia o contato. Por isso que não é interessante. Se você criar essa página, você pode ter um jeito melhor de falar que, olha, foi enviado com sucesso. Vamos retornar em breve. Então, isso é interessante você adicionar uma página de resposta. Inclusive, nesse artigo, se você quiser adicionar mais informações, eu posso também. Então, isso é muito interessante de trabalhar. Concluímos essas três partes de aula, né. Que a gente ensinou a configurar a função mail, criar o formulário de contato. E criar a página aí de resposta. Obrigado. Obrigado.